E aí pessoal, aqui quem fala o WalkMMM, estamos aqui para mais um vídeo dessa vez aqui LibroHala. Eu tô puto por causa que estão me interrompendo demais isso daqui. E bom, vamos tentar... Experimental. Vamos ver aqui. E bom, o vídeo de hoje não vai ter propósito nenhum porque basicamente eu tô sem jogo para gravar. A maioria das séries que eu tô trazendo vocês não estão aprovando tempo suficiente para que elas virem oficiais. E o foda é que o Gachampad era o único que tinha esse hype todo. Que até Robocraft agora tá ruimzinho. E eu peguei um time que tem um suicida. Legal né? Sai mano. É uma chapa porra. E bom, temos um tempinho para poder surrar esse noob. E ele prefere se suicidar né? Maravilha. Meu, tem algum propósito nisso? Na moral, eu tô procurando até agora um propósito para esse cara ter se matado ao invés de lutar decentemente contra mim. Ah, tá foda. Quando não é uns caras super overpowered de hack, é uns caras que nem tenta lutar né? Olha isso mano. O cara tá batendo no ar. Bela inteligência artificial desses NPC. Uma coisa que eu também acho meio zoado no Brawlhalla é que não tem uma espécie de colisão de personagens. Ah, que bosta. Já não escude né? E eles diminuíram muito a velocidade dos powers do Orion que tá me deixando muito irritado. Eu sei que o Orion é OP mano, mas não precisa nerfar o cara até ponto dele ficar inútil. E ó, esse negócio aqui me enche o saco. A falta de colisão. Tem uma habilidade que eu não sei como que eles fazem. Que deixa o cara em tangente basicamente. E eu tô de saco cheio disso. Meu, é chato pra caramba. Você vai lutar com o cara. E você não consegue encostar no cara. Olha isso meu. Olha isso velho. O cara já me jogou pra fora umas duas vezes. E eu não tô conseguindo nem pegar minha arma. Beleza, eu consegui matar ele. Agora eu tenho que... Merda. Ah, já me fodi né? O negócio continua dando com o pessoal que o controle. O controle tá bugado desde a época do Getch. Mas eu tô ficando achando... Ah, só o Tenny tem range. Só o Tenny acontece basta com ele. Meu, eu tô mega porrado. Meu, o Tecnologia tá... Tá uma porra basicamente. E esse cara aqui, esse espécie de rei, ele é quase tão overpower quanto o Orion. Parece que o Orion ele tem aquela arminha daora e ele tem... Ele tem uma espécie de lança. Esse daqui ele tem uma espada, velho. E espada... E esse negócio... E esse... Olha isso. O dele ele ainda tem uma espécie de coldawn. Daora pra cacete esse negócio. É claro, eu não vou trocar o Orion definitivamente por ele. Mas, mano... Daora, velho. Ó, esse negócio que enche o saco, velho. Esse cara fica em tangente. Ó, isso. Era pra ele ter tomado dano, né. É como se o ponto de dano fosse só na ponta do bagulho. Nossa, velho, o cara... Nossa, mano, é uma sacanagem isso. Sai! Desgraçado. Hã? Olha o hack. Olha o hack. Você viu? Meu... O cara pegou a bomba que eu joguei nele. O cara fica imune aos hits, velho. É muita... Fica da putice isso. Desconectou. Fusão. Ó... Ó isso, velho! Ah, velho, é se foder, velho Cara chato, que cacete Olha isso Olha isso, sai daqui Meu chapéu, hein O cara não vai deixar eu pegar a bomba mesmo Sai Ah, biado, sai daqui Olha isso, o cara fica intangente, que fusão, velho Nossa, meu Meu, a animação dele não chega nem a encostar em mim, o negócio já me dá o dano O meu eu tenho que acertar o cara antes, meu, muita sacanagem E o cara... Ah, mano, ó, tá de hacking se eu pegar a puta desse, né Não é possível Então tá, os que eu posso... Os que eu tô pretendendo aqui comprar seria esse, esse daqui, esse ou esse Um desses quatro aqui, ó Esse daqui eu não gostei muito, por causa que eu não gosto de personagens que usam a luva Eu acho muita sacanagem poder agarrar o inimigo de jogar longe Eu não gosto também de personagens que usam a catar Apesar que em outros jogos é muito bom A catar nesse jogo sim, ele não é bom A espada é sempre bom A espada é esse negócio de jogar, ó Isso daqui é muito bom A pistola e a espada desse daqui é bom Isso daqui ele usa a luva, mas ele usa a pistola E a pistola dele também é boa E a luva dele também é boa Isso daqui usa a lança A lança é razoável E a foice é boa Isso daqui usa a pistola e o negócio Eu não gosto muito Vou falar a verdade Eu não gosto do alienígena Mas bem, as missão era pra fazer alguma coisa com o Joey e com a Val Com a Val até vai, né Mas com o Joey eu tô... Eu tô meio puto por causa do... Da porcaria da Flash O Joey tem uma flecha muito bosta E a gente sabe lutar bem com a flecha Eu não sou bom com a flecha Mas ok, né Nossa, velho Odeio Ah, vai pra lá Outra coisa que enche o saco é esses caras que ficam jogando as armas Tenta de falar Vai jogar a tua mãe Piadinho, caralho Nossa, a pessoa não sabe nem jogar pra baixo o bagulho, né Ah, é assim, ó Pra baixo Vai Olê Oh meu, para de ficar fugindo, cacete Eu já tô... Menos barro que você Continuar fugindo Mas... Esse povo é uma noob que o Tani Sai Eu não sei porque eles colocam um ataque rápido e um ataque lerdo Se é basicamente a mesma coisa Mano, para de fugir, que ódio Uma coisa que eu odeio desde a época do Geth É esse povo que fica runando Eu tô com medo, então por que tá jogando, caralho Vem aqui, cai dentro Vem aqui, cai dentro Oh, merda É que ódio esse povo aqui Só fica correndo Sai Vem aqui, caralho Toma, aqui se faz o que se paga Eu acho que a gente tá na vantagem Não tem vantagem não Aqui, ó Overpower Beat A gente já foi, né? Não, não, não. Ganhei pelo menos uma, né? Porque porra, tava foda o bagulho. Então vamos ver, vamos lá, vamos lá. E ganhei uma cor com ela, ok. Bom, estamos com 4.500 e pouquinho. Que é bem pouco. E, bom, é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito. Dê um trabalho do caramba pra conseguir gravar esse vídeo. Porque realmente tá foda. Tem crates novos. Vamos adquirir muito esse Órion aqui. Olha esse Rei, ficou da hora. Ficou hoje em uma forma Oni, ficou muito louco. Exclusivos itens. E, bom, tem esses personagens aqui que eu tô afim de liberar. Já dá pra mim comprar o pirata se eu quiser. E, deixa eu ver, esse daqui ainda tá caro. Ainda não dá pra comprar o Rei também. Nem o Koji. Ó, esses dois aqui eu já comprei. Esse daqui também, tô interessado em comprar ele. Por causa que ele é muito legal. Em todas as skins dele, ele é legal. E, bom, eu tô com esses dois aqui, que é a minha dupla apelona. Só que eles são mais, mais lerdos. Embora os ataques deles são muito bons. Eles nerfaram muito o Órion, o que me deixou meio triste. Se fosse que nem na beta, na beta o Órion era ultra overpower. Tipo, o pessoal nem via o Órion e já dava a descer. Já que os caras já não queriam mais nem brincar. Mas agora, tipo, tá meio papelzinho. Por causa que agora que todo mundo tem o Órion e aí eles nerfaram o bichinho. Mas é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal. Quem quiser acompanhar também o conteúdo do youtuber Fighter Heroes, vai tá aí na descrição também. Eu vou tentar fazer um vídeo mostrando o progresso dele. Por causa que esses dias eu só fiquei fazendo Sprite. Não consegui nem animar nada. Eu comecei a fazer o Pizzaria. Eu ainda tô tentando terminar o meu personagem. E, bom, ainda faltam os temas de voz deles. Que vai ser a parte mais difícil que eu vou ter que trabalhar com edição de voz. Quem também produz música aí. Quem acha legal aí produzir uma música pauleira pro jogo. Vai ser bem recomendado aí. Porque, realmente, quem conseguir fazer uma música legal aí pra mim colocar no jogo. Vai receber aí seus créditos. Porque eu também tô precisando disso, de uma música pro jogo. Eu não quero colocar a música que eu uso nas intras. Ou aquelas músicas free que tem no Google. Porque ficaria meio tosco. Eu queria uma música única pra colocar no jogo. Tipo, uma coisa quase tão emblemática como uma música de anime ou coisa do tipo. Mas, mais pra frente isso. Ainda tem esse ano todo pra produzir o jogo. Então, bom, não é muito tempo. Mas toda ajuda será válida. Mudanças no roteiro que eu tinha avisado pra vocês lá no vídeo. E eu fui estudando mais aprofundamente. E realmente não vai ter no jogo. Eu tinha falado que ia ter cerca de 25 personagens. E, bom, pelo tamanho do jogo ficaria meio inviável. Então, eu tô reduzindo pra apenas 15 personagens. Sendo 10 deles liberados no modo missão. No modo história do jogo. E 5 deles você vai ter ele, tipo, só pra zoar. Mas, é claro, se você quiser liberar mais, você pode jogar o modo história. E, bom, eu acho que eu não vou colocar DLC. Não vou fazer sacanagem com vocês. Ao menos que vocês peçam um DLC, sei lá, de cores pras roupas dos personagens. Que vai demorar um pouco pra isso acontecer. Vai ser bem mais pra frente. Mas, bom, eu já tava dando uma olhada, já meio por cima, como que dá pra fazer isso. E dá até pra colocar modo root de alguns personagens. De alguns youtubers. E, bom, eu vou deixar isso mais pra frente também. Quando alguns youtubers já aceitarem o convite. Ou próprios youtubers que não foram convidados diretamente. Mas, se quiserem participar do jogo, entrar em contato e perguntar sobre o jogo. Também pode acabar entrando na lista de seleção. Porque, até agora, só temos uma confirmação e cinco pedidos. Eu fiz cinco pedidos pra cinco youtubers diferentes. Até agora, só um aceitou, que foi a pizzaria. E o resto, tipo, ainda tá em aberto. Mas, o pessoal aí que curte o vídeo do Leon. Curte o canal Nostalgia. Curte o pessoal do Colônia Contra-Ataca aí. Tentem conversar com eles. Mandar mensagem. Fodar realmente eles. Até eles olharem o conteúdo. E ver se eles querem participar. Porque, é, o pessoal mais pedido são o pessoal do Colônia Contra-Ataca. Tanto os personagens principais. E, também, os secundários. E, é claro, os secundários são eles mesmos. Mas, com roupas diferentes. Como o Fresh. A versão Urult deles seria o Dart Fresh. E, a versão Urult do Sr. Wilson seria o Odiador. Que seria bem engraçado, né? Mas, meu, ficaria muito foda o Odiador. Tipo, parecendo o Modo Urult do Iori. Correndo, assim, daquele jeito louco. Só que, tipo, soltando fases de ódio. Ia ser muito louco. Mas, é isso. Essas foram as ideias que eu tive. E que algumas pessoas também me recomendaram pra colocar no jogo. O Modo Online do jogo. Eu ainda tô vendo como que faz. Que uma galerinha aí já tá me ajudando nisso. Mas, assim, em quesito sprites, sons e programação do jogo em si. Eu tô fazendo completamente sozinho. Que tá demorando mais tempo que deveria. Mas, é isso. Quem gostou já sabe daquela força. Quem quiser ajudar o conteúdo. Compartilhe aí pra caralho o vídeo. Porque é necessário. Se vocês quiserem, realmente, que esse jogo saia do papel. E vocês possam colocar as mãos nele e jogar. Também, depois que o jogo sair, vai ter algumas coisas extras. Que, por exemplo, os pacotes extras poderão vir com posters dos youtubers na versão fighter do jogo. Ou seja, vai ser desenhos mesmos. Só que, com uma qualidade um pouquinho maior que as sprites do jogo e as cutscenes irão mostrar. E sim, as cutscenes terão uma qualidade diferente de sprites do jogo normal. Por causa que ela vai ter uma altura maior. Pra mostrar algumas coisas do jogo relevantes. Serão animações fora da batalha, basicamente. Ou seja, o modo história do jogo será completamente único. E, bom. É mais isso que eu queria falar. Então, o Akian falou. O Akian vazou e fui. Se quiser acompanhar aí. Tá tudo aí embaixo. Facebook. Caralha 4. Então, é isso. O Akian falou. O Akian vazou e fui. O Akian falou. O Akian falou.